Nós estamos aqui de baixo perto do maracujá aqui, ó Tu achou que o maracujá é onde eu vi? Tu achou, mãe, o maracujadinho, foi? Olha lá, eu vou pegar Esse maracujadinho fazer um suquinho pro meu nenê, ele gosta muito de suco É Maracujadinho Tu achou ali, foi? Lá Lá Passou o maracujá lá Com lá, foi, vamos ver Tem um de baixo aqui, ó Aí tu quer que faça um suquinho, a mamãe, faz um suquinho com esse maracujá aqui, é? É? Tu quer que a mamãe faça o maracujá Um suquinho, foi? É? Lá Suquinho, tu achou? Tchau Tchau Aonde já vi, tu achou? Tchau 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 Tchau